É um projeto que prevê a proibição da cobrança da chamada taxa de religação de água e energia quando o fornecimento for cortado por falta de pagamento. Ou seja, se o cidadão, por algum motivo, não pôde pagar a sua conta e ele teve o fornecimento da água e da energia suspenso pela concessionária, pela empresa concessionária do serviço, ao atualizar o pagamento, ou seja, ao pagar o que devia e solicitar a religação, será impedido, ou seja, o Estado, a concessionária, não poderá cobrar uma nova taxa para religar esse serviço, porque nós entendemos que é ilegal e que agride, sobretudo, os direitos do consumidor. Então, é uma matéria que visa proteger as famílias piauienses, assegurar a milhares de piauienses o direito de não serem lesadas quando, na dificuldade do dia a dia, tiverem o seu fornecimento de água e energia suspensos e, ainda assim, pagando o que devem, terem ainda mais taxas a serem cobradas por parte da empresa concessionária.